Uma briga feia no litoral do nosso estado. Um servidor público agrediu mulheres apauladas na cidade de Martins. Deixa eu conversar, mas o que deu na cabeça do homem? Era o horário de expediente ainda por cima ou não? E era o horário de expediente sim, Paulo. As imagens são impressionantes, as imagens que foram filmadas por algumas pessoas que estavam percebendo o que estava acontecendo. Como que essa briga teria acontecido que a gente vê aí nas imagens, Paulo Gomes? Duas mulheres estariam brigando com a esposa desse servidor. Ele trabalha na ouvidoria da prefeitura de Martins. Ela está brigando então com essas duas mulheres e de repente ele já chega com um pedaço de pau ali. Paulo Gomes começa a agredir essas duas mulheres. Uma delas inclusive com ferimento gravíssimo na cabeça. Essas duas mulheres foram encaminhadas para a UPA de Praia Grande. Mas olha como ele puxa o cabelo dela, Paulo Gomes. Ele está puxando lá ainda. Puxa o cabelo, fica segurando o cabelo dela, enquanto outra agride a mulher que está no chão. E ficam ali, Paulo Gomes. Outra mulher que chega, um motociclista ali, ele para, ele tenta afastar a briga, mas ele dá tapa no rosto da mulher, ele segura o rosto dela, puxa o cabelo dela o tempo inteiro. Então é uma cena impressionante, Paulo Gomes. É impressionante. Lógico que a guarda municipal foi acionada até ali, Paulo, mas não fez o boletim de ocorrência. A polícia militar que foi até a UPA de Praia Grande ouvir as duas mulheres que foram agredidas para registrar o boletim de ocorrência. Mas olha essa outra imagem, um pouquinho mais de frente. Ele falou, Paulo Gomes, que ele poderia até ser preso, mas não ia deixar ninguém bater na esposa dele. Nem que para isso ele fosse preso. Foi isso que ele disse ali. E essas imagens mostram a violência com que ele agiu. Em vez dele separar, para não deixar a mulher ficar brigando com as duas mulheres, separar todo mundo? Não, ele foi lá, foi ajudar a mulher a bater também. E ainda agride essas duas mulheres que estavam ali nessa discussão. Não se sabe o motivo da discussão ali, Paulo Gomes. O que se sabe é que esse servidor, no horário de expediente dele, foi lá querendo proteger a mulher, acabou agredindo outras duas mulheres que estavam ali, Paulo. Tá aí, né? Aí vai se incomodar, porque não teve o sangue frio, né? De fazer a separação. E acabou, na defesa da mulher, agredindo, apaulada, outras mulheres. Vai se incomodar. Isso eu posso dizer. Não, 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 não.